Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de número 2 sobre a lei orgânica municipal para o concurso de Tupan-Siretan. Nessa aula vamos continuar a responder algumas questões que a banca já cobrou e estudar os principais artigos sobre a lei orgânica municipal. Aula de número 2, Tupan-Siretan, estudo por questões. Pessoal, artigo 4º da lei orgânica municipal, vamos ver o que diz o artigo 4º. A autonomia do município se expressa. Esse artigo 4º, pessoal, já digo para vocês, é de suma importância vocês memorizarem, porque isso aqui a banca já cobrou várias vezes e nos concursos municipais despenca referente à autonomia municipal. A autonomia do município se expressa, primeiro, pela eleição direta dos vereadores, segundo, pela eleição direta do prefeito e do vice-prefeito, terceiro, pela adoção de legislação e administração próprias, no que respeite a seu peculiar interesse. Pessoal, adianto para vocês que os vereadores fazem parte do poder legislativo municipal e a banca pode elaborar uma questão te perguntando quem representa o poder legislativo. E o prefeito e o vice-prefeito, vou colocar outra cor aqui, a banca pode perguntar quem representa ou qual poder está sendo representado pelo prefeito e vice-prefeito no âmbito municipal. E se a banca te perguntar, você vai responder que é o poder executivo, pessoal, o poder executivo é representado pelo prefeito e vice-prefeito, poder legislativo, vereadores. Artigo bem interessante, muito importante, pessoal, sobre a autonomia do município e para a gente praticar, ano 2023, Objetivo a Concursos, que é a nossa banca, cobrou um tema referente a esse artigo aqui, pessoal. Questão super atual, vamos ver como que a questão caiu. Em conformidade com a lei orgânica do município, vamos adaptar o tema e responder conforme a nossa lei orgânica. Assinar lá a alternativa que preenche a lacuna abaixo corretamente. Pessoal, a banca adora cobrar esse tipo de questão, ela coloca um pedaço da lei seca, coloca uma lacuna e nos pede para completar essa lacuna. Olha só a questão. A autonomia do município se expressa pela lacuna que compõe o poder legislativo municipal. Olha isso, pessoal, aqui é a nossa questão. Nós temos que completar essa lacuna. A autonomia do município se expressa pela eleição direta do prefeito e vice-prefeito que compõe o poder legislativo municipal. Não, né, pessoal? Isso aqui está incorreto, Pois o prefeito e vice-prefeito, como eu falei anteriormente, representam o poder executivo. B, eleição direta dos vereadores. C, nomeação dos secretários municipais. Isso aqui também está incorreto. D, de dado. Nomeação dos servidores municipais. Incorreto também. Nosso gabarito, pessoal, na letra B de bola. Eleição direta dos vereadores, pois os vereadores compõem o poder legislativo municipal. Olha só, pessoal, no parágrafo 4º aqui, artigo 4º fala. Eleição direta dos vereadores. E como nós sabemos, os vereadores representam o poder legislativo municipal. Pessoal, questão bem simples também, pessoal. Foi cobrada agora em 2023. E esse tema já caiu várias outras vezes. Pessoal, lembrando do nosso simulado de legislação. É uma apostila com questões sobre a parte de legislação, as leis municipais e constituição federal. É uma apostila digital com 60 questões gabaritadas e comentadas para vocês praticarem. Tem a questão, tem o gabarito e tem o artigo que responde cada questão. Está de 39,97 por 19,97. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e também nos comentários. É uma apostila digital para vocês praticarem questões, fazerem exercícios e saírem na frente da concorrência. Artigo 5º, pessoal. Vamos ver o que diz o artigo 5º. Compete ao município no exercício de sua autonomia. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, administrar seus bens, adquiri-los e aliená-los, aceitar doações, legados e heranças e dispor de sua aplicação, não desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social nos casos previstos em lei, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Pessoal, esse artigo 5º, ele é um artigo enorme, tem vários incisos. Eu vou deixar como atividade de casa para vocês lerem e revisarem o artigo 5º. São competências do município no exercício da sua autonomia. E temos também o artigo 7º. Compete ainda o município concorrentemente ou supletivamente à União ou ao Estado. Artigo 7º, pessoal, também fala sobre competências do município, porém competências concorrentes ou supletivamente à União e ao Estado. São dois artigos que têm vários incisos e os dois falam sobre competências, pessoal. Um, competências do município no exercício da sua autonomia e o outro, competências do município concorrente ou supletivamente à União ou ao Estado. Como são enormes, eu não vou aqui simplesmente ler toda a lei seca para vocês, mas deixo como dico o artigo 7º e o artigo 5º para vocês lerem, revisarem e perceberem a diferença de um para o outro. Pessoal, deixo o like de vocês nesse vídeo, se inscrevam no nosso canal. Logo, logo a gente retorna com mais dicas.